O número de acidentes registrados na BR-135 nos últimos dias impressiona. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 10 acidentes aconteceram neste último fim de semana. Mais três acidentes aconteceram na BR-135 nesta segunda-feira. Entre esses acidentes, um caminhão colidiu de frente com o Corsa Classique. Os quatro ocupantes do Corsa morreram na hora. Segundo a PRF, só no início desta semana, cinco pessoas ficaram gravemente feridas, envolvidas em acidentes. Nesta terça-feira, outro acidente foi registrado. Desta vez, um pneu de um caminhão sacou e atingiu dois veículos. O caso aconteceu no quilômetro 31, em Campo de Perizes. Duas pessoas ficaram feridas. A BR-135 é considerada como uma das estradas que cortam o Maranhão mais perigosas. A duplicação da via foi anunciada em 2012, com o objetivo de melhorar o fluxo no trânsito e evitar acidentes. Mas, no momento, as obras estão paradas. Segundo o DENIT, o motivo é o período de chuva e a falta de repasse do governo federal. Então, após a publicação do decreto, todos os órgãos federais tiveram que se adaptar aos contingenciamentos que foram feitos. E agora é que já começam a ser feitos os primeiros empenhos e as obras devem estar em ritmo normal no mês de julho. Ainda, segundo o DENIT, as obras serão intensificadas a partir de julho e até dezembro deste ano, a BR-135 será entregue. A BR-135 é uma obra que, dentro desse contingenciamento todo que teve, foi classificada como obra prioritária. Então, muitas obras no Brasil vão ser paralisadas. Só 28 obras, segundo o Ministério do Transporte, terão dinheiro este ano para que elas sejam ou concluídas ou concluídas no outro exercício. Entre uma delas ficou a BR-135. Então, com isso, hoje ela falta ainda R$ 100 milhões para a conclusão. Está com recursos garantidos. A gente acredita que em dezembro de 2015 a gente encerra essa obra.